Boa tarde, agradecer a presença dos senhores e das senhoras, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. De modo especial aqui, agradecer a família Poçã, uma das primeiras famílias que conheci quando cheguei em Guaí, em 94, quando vim transferido no banco. Tive a oportunidade de conhecer vocês nos primeiros momentos em que estive no banco. Então, lembro de você, da sua irmã, e hoje poder estar aqui, ter a honra e oportunidade de votar uma moção dessa grandiosidade, dessa bondade, dessa visão, dessa responsabilidade civil que vocês estão tendo também, em retornar para o município, em dar para o município essa área, para uma tão importante obra que é na área da saúde, que sempre, sempre, sempre vai estar precisando de mais. Obrigado a vocês pela responsabilidade, pela parceria, e por essa bondade de doar 51 mil metros quadrados em uma das áreas mais nobres do nosso município. Obrigado. Preciso tocar aqui também sobre algumas indicações aqui. Todos vocês sabem que, até pouco tempo atrás, fui secretário do Aumento Econômico e transitei aí com o empresariado e com tudo. E, realmente, ninguém gosta de pagar taxa, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de pagar nada. Mas eu preciso fazer alguns apontamentos aqui. sobre a questão de benefício ou desonerar alguém em qualquer outra área. Fui eleito para ser vereador de Guaíra e me cito na obrigação aqui, senhor vice-prefeito, que este ano é impossível dar qualquer tipo de benefício, ano eleitoral. Então, este ano não se dá benefício. Depois, precisamos estudar o impacto econômico de tudo isso. O prefeito não pode ir lá, simplesmente abrir mão. Mas precisa aqui registrar que, se existir alguma desoneração, que não fique só em Oliveira Castro, que venha para todo o município de Guaíra. Porque o impacto que tem lá no Oliveira, o impacto que tem lá no Bela Vista, é o mesmo impacto que tem aqui duas ruas ou três ruas para baixo do nosso município. Não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado, mas, se tiver uma rediscussão disso, tenho a obrigação de registrar aqui que esse benefício seja estendido aos quase 34 mil habitantes, ou aos quase 15, 17 mil casas que nascem no nosso município. Só para fazer um apontamento, Beto, para poder contribuir com isso. Você quer te parabenizar pela iniciativa de fazer isso, mas nós temos que estender isso para todo o município, se for possível. Não podemos aqui defender apenas com a importância que a rural tem, não tenho dúvida nenhuma disso, mas temos que defender todos os nossos munícipes. Não é isso, vereadora Cris? Eu volto nos cinco minutos para fazer minhas considerações finais. Volto aos cinco minutos para registrar dois grandes avanços que Guaíra teve essa semana. Dois grandes presentes na área da segurança pública. Nós tivemos essa semana a alegria de participar da inauguração da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia de Fronteira, da BPFROM, onde quem não teve oportunidade de conhecer, precisa conhecer. É uma estrutura aí que foi um trabalho em conjunto com o município, doando a área, a Taipu, a Verba, a Grana, e o governo do Estado, que vai fazer a gestão de lá. Possibilitando, Gília, eu acho que 120 policiais vão transitar ali. Então, ali vai ser local de treinamento, local de disparar trabalhos para as polícias, enfim. No final de tudo, quem ganha somos nós. Manamos numa fronteira e precisamos de segurança. E a BPFROM tem aí correspondido. E agora vai ganhar uma sede que a gente não tem dificuldade em dizer, que talvez seja uma referência para o Brasil. A gente vai ver, falar muito ainda sobre isso, e muita coisa boa vai acontecer ali com relação à polícia. Tivemos também aqui um problema que nós passamos aqui por décadas, que era a delegacia da Polícia Civil. Que era uma bomba relógio, uma casca de ovo, era uma coisa horrível. Inauguramos essa semana também um novo prédio, um prédio moderno, onde o Instituto de Identificação vai estar em anexo. Quem não conheceu, vá conhecer, para conhecer, entender o investimento que foi feito aqui de sete milhões de reais. E hoje, então, nós podemos dizer que, tanto a Polícia Militar, como a Polícia Civil, hoje tem dois locais de trabalho, que conforto, com qualidade, adaptado, é uma coisa que vem agregar. Eu não sei se na Polícia Civil vai ter acréscimo no pessoal lá, Gine, vai vir mais policiais para cá, muito provável que sim. A Polícia, isso. Polícia científica, então, enfim, isso aqui é o primeiro start de muitas coisas boas que vão acontecer em Guaíra, aqui na nossa fronteira. Isso é um projeto que iniciou lá em 2017, com o Prefeitoral do Trento. E hoje, muita coisa se torna realidade. Preciso aqui também, vereadora Karina, registrar, porque eu também fui na feijoada. E, lógico, é parabenizar o Márcio, o Márcio, grande empresário do município, hoje presidente do Assiste Guaíra, que proporciona esses momentos de confraternização, de poder estar ali com os amigos, festando, com responsabilidade, viu? Lá tinha 10 horas de caipirinha, open lá, mas todo mundo com responsabilidade. Obrigado, Márcio, que possa repetir mais vezes, mais vezes, que nós possamos, né, Mirelle? Também estava lá, nos divertir, tá bom? É isso aí, pessoal. Agradeço, mais uma vez, a presença de todos vocês, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo rádio, pela internet, enfim, por todos os canais disponíveis aí. Que nós possamos, segunda-feira que vem, estar aqui todos bem, com saúde, com a graça de Deus, para continuar o nosso trabalho aqui, com a política do bem, voltada para coisas positivas para a nossa cidade e para a nossa população. Obrigado. Obrigado. Obrigado.